olha pessoal, esse aqui é jiboy, por isso que as vezes acontece muito acidente, porque ela demora muito para atravessar a estrada, o carro vem de repente e acaba atropelando estava atravessando aqui na estrada e de repente a gente parou também justamente para ajudar ela a passar até cruzar outra estrada ali que é o famoso jiboy pessoal, aí olha, quase um metro e meio, isso aí está terminando de passar, atravessar, demora demais, por isso que acontece muito acidente nas estradas com os animais e aí nós fechamos aqui justamente para passar, está terminando de passar bem aqui ela está atravessando ali já quando atravessar ali no mato ela vai ficar mais segura e ela anda devagarzinho até atravessar ali esperar até atravessar bem aqui, que daqui a pouco a gente vai